E a vida nos Estados Unidos, você se adaptou bem, demorou, como que é? Não, cara, assim, eu tô bem adaptado. Você falou que era o tipo de lugar que você queria, que não era no Brasil, você encontrou aqui. O que que é? O que que tem aqui? Bom, primeiro, quando eu cheguei aqui a primeira vez, que eu ainda era turista, a gente passava numa das... porque Miami tem muita ponte, né? Aquelas pontes que abrem, assim, que passam o barco. Quando a gente passava numa ponte, eu ficava olhando pra todos os lados pra ver se vinha alguém roubar a gente. Porque eu era do Rio, cara, eu tava acostumado a isso. Eu não conseguia entender, ela andava na frente assim... Dois caras numa moto e falavam, ferrou, perdi. Ela andava na frente assim, embora, e eu assim, cara, olhando pra tudo quanto é lado, preocupado, pô, tamo em cima de uma ponte, como é que você vai fugir, sabe? Fecha um daqui, fecha um de lá, não tem pra onde ir. Então, eu comecei a perceber que no Rio de Janeiro eu era um paranoico, cara. Eu saía todo dia pra andar de bicicleta, eu deixava meu celular, meu dinheiro, coisa toda dentro do estúdio. O meu estúdio era ali na Praia de Botafogo, não sei se você conhece ali. Sim, conheço. Ali em frente ao... do outro lado é o Morro da Urca, né? Então, o meu estúdio era ali. Todo dia eu saía pra andar de bicicleta, eu deixava tudo que era meu dentro do estúdio e saía com um iPodzinho bem vagabundo de um giga pra ouvir música. Lembendo. E eu achava que aquilo virou natural. Até que eu percebi, cara, eu tô praticamente abrindo mão das coisas que eu gosto de fazer. Porque, por exemplo, eu ia... Eu não podia, se eu fosse pra Copacabana, por exemplo, ou Ipanema de bicicleta, ah, tô afim de entrar na água. Não podia. Se eu não tivesse um cadeado pra botar a bicicleta, se eu tivesse com carteira, não sei o que, eu não podia. Então, eu comecei a perceber essas coisas. E aqui pode? Aqui, tranquilo. Aqui eu já fiz isso várias vezes. Bicicleta também não levam. Lá em Miami, né? É. Já cheguei com a bicicleta lá na praia, botava a bicicleta lá, saía sem nada. Entendeu? Nem eu consigo imaginar um negócio disso. As casas sem muro. Mesmo sabendo que são... As casas sem muro. É. A gente andava na rua, eu ficava incomodado de estar olhando pra casa do vizinho dentro, assim. Você passa, você vê a porta, você vê a varanda, você vê a pessoa, você sabe? E não tem muro. Então, eu achava isso muito esquisito, muito estranho. E essa coisa mesmo da paranoia de você achar que você tá sendo... que alguém vai aparecer, vai te roubar. E isso vai acontecendo cada dia, né? Vai acontecendo um pouquinho disso com você. E você acostuma e nem percebe. Eu andava no Rio de Janeiro pra todos os lugares que eu ia. Até na noite, eu ia de bicicleta. Porque eu tinha receio de... Depois eu comecei a entender. Eu tinha medo de entrar num ônibus. Porque no ônibus você não tem o que fazer. Você não tem pra onde fugir. De bicicleta, pelo menos, eu dou o meu jeito. Às vezes não dá. Mas eu me sentia mais seguro andando de bicicleta na rua do que dentro de um ônibus ou alguma coisa assim. Que doideira. E o que você viu de mais diferente aqui na cultura do povo? Cara, eu vi assim, uma educação, né? Que eu não tava acostumado a ver. Essa coisa do excuse me, I'm sorry. O seu espaço físico. As pessoas respeitam muito isso. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Esse desprendimento com coisas de valor. Como assim? Ah, a pessoa... A galera não quer mostrar. As pessoas vão com o iPhone na rua, cara. Elas andam assim, cara. As meninas botam aqui no bolso, aqui atrás da calça. Com metade pra fora. Elas andam na rua assim, cara. E daí? Ninguém se incomoda com isso. E roupa também, né? Cada um com a sua roupa e ninguém tá nem aí. É, ninguém tá nem aí. Já fui em supermercado pessoal de pijama, né? Eu falava pra ela. Eu já fui. Você já foi de pijama? Eu fui no Starbucks de pijama só pra saber qual é. E aí? Ah, muito legal, cara. Mas ninguém, tipo, aponta pra você. Tipo, normal. Não, não, pô. Porque ela falou, não, aqui ninguém liga pra... Porque a gente foi no Starbucks. Que é perto da nossa casa, a gente vai a pé, né? Na casa de Miami. Não, apartamento de Miami. Aí a gente tava lá. Aí eu falei, pô, a minha... A minha tava de pijama. Aí ela falou, ah, isso aqui é normal. Eu falei, ah, eu quero vir de pijama. Arrumei, comprei um pijama. Você não tinha um pijama. Do Miami Heat. Sim. Né? Do basquete, Miami Heat. Quadriculado. Não, eu falei, não, eu vou. Vamos? Eu ia na rua. Cara, é uma experiência você andar na rua, da sua casa, até o Starbucks, de pijama. Entrar no Starbucks, entrar na fila de pijama, tomar um café dentro do Starbucks e ninguém tá nem aí. Eu falei, Starbucks eu tô falando porque foi o lugar, mas poderia ter sido qualquer outro. Cara... Várias vezes ela falou pra mim, assim, no começo... Ah, o marketing é normal, né? A gente ia no restaurante, tipo, ah, vamos comer ali. Aí eu olhava pro restaurante e falei, ah, não tô com roupa pra isso. Ela, que roupa? Ninguém liga pra isso, não. E realmente... É mesmo? Ah, isso é legal. É diferente, é diferente. E o poder aquisitivo aqui é diferente, né? A maneira de tratar o dinheiro é diferente. Como assim? Cara, quando eu cheguei como turista, olha que loucura, quando eu cheguei como turista, eu tinha um plano na minha cabeça sobre os Estados Unidos que era assim, país capitalista, esse país é rico por causa da guerra, por causa da venda de armas, né? Turista. Tá. Aí quando eu vi pra morar, a gente foi no jogo do Miami Heat. Eu olhei e falei, pô, o pessoal gasta mesmo, né? Tipo, cerveja no quê? Comida? Cerveja, 13 dólares. Faz a conversão. O quê? É. Eu olhava e falava, e não, e o pessoal bebendo, aquele cachorro quente, pão com salsicha? Sim, simplão. Sei lá, 10 dólares. Eu falei, cara, não vou converter, não vou converter. Você fica com aquela vontade, não vou converter. É 10 dólares, é 10 dólares. Aí eu comecei a pensar, pô, o pessoal aqui gosta de gastar dinheiro. Aí essa foi a segunda fase. A terceira que eu entendi, as pessoas fazem o dinheiro circular. Esse é o problema. Quer dizer, essa é a vantagem. É a vantagem. O que a pessoa não guarda o dinheiro, vai... As pessoas gastam aquele dinheiro, volta pra elas no trabalho delas, elas... Ou seja, o dinheiro circula. Essa é a impressão que eu tenho. O dinheiro tá sempre circulando. Porque, cara, gastar 13 dólares num copo de cerveja... E as pessoas não bebem um. Não é só alguém que bebe um. Não. E o cara tá num jogo que custa, sei lá, 200 dólares numa cadeira. Minha mulher bebe quanto? Quantos copos de cerveja você toma? Três pelo menos. Ah, tá vendo? Três pelo menos. É mentira isso. Mais. É mais. É cervejeira, é? Pô! Cervejeira. É a... Cachaceira. Mas você gosta mais de cerveja? De drink? Coisa com gin agora, tá tomando. Eu gosto de cerveja. Ontem aí, que dá... Foi ontem, eu pedi dois drinks de 20 dólares cada um. Eu fiz a conversão assim, falei, pode pegar mais um. Mas você fala, vezes cinco. Meu Deus do céu. Cinco é alguma coisa. Não, mas... E eu só lá na Coca Zero, no refil, né? Tal. No refil. E se você não quer um drink também, eu falei, não, eu tô bem. Não, eu tô bem. Eu tô dirigindo, eu não quero beber. E ela, vê mais um, por favor. Posso, amor? Claro que pode. Afinal de contas, isso aqui é o maior podcast do Brasil. Não. Ei! Não, e outra. A gente ganhou o jantar. Não tava pagando o jantar. Ah, tá. Não tinha nada que controlar a bebida. A gente só pagou a bebida alcoólica, que era a paga parte. 10 e 10. 10 e 10. Foi por isso que ela falou, não tô pagando, não posso beber. Eu falei, pode. Sabe aquele dinheiro da comida que a gente... Vamos gastar ele todo na bebida? Mas aí quando eu converti pra ela, eu falei assim, a gente gastou mais do que se a gente comesse num bom restaurante em São Paulo, só com bebida. É, a bebida é cara aqui. É, né? A bebida é cara, bem cara. Por quê, cara? Porque... Ah, porque pra você ter licença pra vender bebida, é uma licença especial. Um bar assim também? Aham, é bem cara. Tem umas coisas bem legais, tá? Por exemplo... Mas você compra a bebida e tem em casa, não, né? Aí você compra no supermercado. Então, aí é mais barato. Eu vi o preço. Muito mais barato. Muito mais barato. Uma coisa legal, por exemplo, aqui na Flórida... Vamos comprar a bebida, você leva a bebida pro restaurante e bebe direto no Gargalo. Mas eu costumo beber cerveja em casa. É, né? Eu costumo beber cerveja em casa. Às vezes a gente bebe, vai pros lugares. Aí é legal porque você tá no lugar, no parque da Disney, no Disney não. A gente vai mais pra Universal, né? Igreja. É pra criança, né? Não, é igreja. A gente vai pra Igreja Universal bebê. No parque da Igreja Universal. Queima Jesus! E lá, uêêêêê! E coitou Jesus! O pessoal não sabe. Ele tá ali na fila. Pouca gente sabe que o parque da Universal é da Igreja Universal. Pouca gente sabe. Ninguém ligou. Ninguém ligou. Ninguém ligou a outra pessoa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.